E aí galerinha, hoje eu vim te mostrar aqui uns jogos que pode ter no teu celular e tu não saber. No meio tem um joguinho aqui legal e portanto meio bem estressante. Então pra tu saber se tu vai ter esses jogos no teu celular, tu vai nas configurações onde eu tô indo aqui, ó. Aí vai lá embaixo. Aí vai ter sobre o telefone, você aperta lá. Aí vai ter a atualização do produto, o estado, informações legais, o número do modelo e a versão do Android. O meu aqui tá um pouquinho desatualizado, mas não é esse pouco não, gente. Então você aperta aqui na versão do Android, ó. Vai ver que não vai dar em nada. Então você vai continuar apertando. Vai apertando, apertando. Aperta e segura. Aí, ó. Você já é encaminhado aqui pra essa, pra frente do celular aqui, pra tua tela aqui. E vai ter esse nome aqui, Polipop. No meu é esse, né? Não sei o que vai aparecendo de vocês, mas é aí que você vai descobrir se vai ter jogos aí secretos no seu celular ou não. Aí você vai apertar aqui, ó. E ele muda de cor, galera. Você continua apertando e ele vai te carregar pra essa página aqui. Bem legal. Onde vai ter jogos que você nem imaginava no teu celular, nem eu imaginava. E tem esse joguinho aqui, ó. O meu, por exemplo, é esse aqui, ó. Que eu não consigo passar de um, galera. É muito estressante. Vamos tentar. Merda, cara. Ah, jogo que tem, mano. Ó, vou conseguir passar de um. Droga. Puta. Puta, que merda, velho. Cara, eu não consigo passar de um nessa merda. Minha meta aqui é pelo menos três. Acho que eles já colocam esse jogo aí no teu Android pra te dar uma raiva. E você comprar um celular melhor. Caralho, eu não consigo passar de um. Eu quero conseguir passar pelo menos três, galera. Droga. Vou focar aqui, gente. Vou focar aqui, gente. Galaninha. Quem quiser aí que eu bata a minha meta dos três, deixa aí nos comentários que eu vou tentar mais uma vez. Porque não dá não, cara. Tenho que praticar. Pior que esse jogo aí é do demônio, cara. É a gente perdendo. Puta. E com vontade de passar, porque é coisa de burro. Não passar um bichinho desse aqui, vai. Droga. Valeu, galerinha. Tenta aí. Que você vai descobrir jogos novos no teu celular, que era secreto. Quem gostou, se inscreve aí. E deixa o seu like.